Música Bem que é pessoal daqueles, hoje eu vim dar mais um vídeo, por exemplo, desta vez FIFA ultimamente mais no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-os novo SBC, Squad Builder Challenger, motherfuckin' desencrapado Amigos, ontem peço desculpa pelo áudio, amigos, se perdeu o áudio E hoje, neste vídeo, também aconteceu já uma coisinha, não inévita, mas, amigos, o Silvio pôs o pé na poça Ou, não literalmente, mas, o Silvio estava a gravar, isto é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo E carrega com o pé, sabem, quando há aquelas triplas, amigos, o Silvio agora não vos pode mostrar Senão vou fazer mais ainda porcaria, tem as triplas e depois tem um botão on-off para ligar e desligar Basicamente, tem tudo ligado a uma triplas gigante e o Silvio, quando ia para abrir o pé Estiquei a perna esquerda Vamos lá, amigos, e pão, uau, desligou, foi tudo abaixo Amigos, a coisa boa é que nós temos hoje o concepto de squadro, o Silvio vai-vos mostrar a equipa que fiz e que gastei O que gastei na equipa e depois já tenho ali o pé que é a nossa espera para abrir Foi por tão pouco, amigos, que eu não abro o pé e isto vai tudo abaixo, amigos, por tão pouco Mas pronto, vá lá, vá lá, ao menos só perdemos a cena da construção da equipa dos jogadores verdadeiros Temos ali o concepto de squadro, fica a mesma top, amigos, likezão e o Silvio tem aqui uma curiosidade para falar convosco Sinclair, ok, amigos, vocês pensam, ok, se tu tentaste comprar essa carta e não conseguiste Não, não consegui, amigos, porquê? Porque houve um maluco qualquer, amigos, que deu 148 mil coins Quando Sinclair vale apenas 12 mil Vocês estão a usar comigo, amigos Isto serve um conselho, vocês sabem que o Silvio tenta sempre E tudo o que eu acho que o Silvio aprenda ou alerta-me um pouco Acho que serve um pouco de lição para ter atenção a certas e determinadas coisas Eu gosto de passar para vocês, para que vocês não comentem do incêndio, amigos, ok? Eu acho que isto serve um pouco e o YouTube serve um pouco para nos ajudar uns aos outros, amigos O Silvio tenta sempre fazer isso e por isso é que eu agradeço sempre Vocês deixem dicas e ajudam o Silvio também em certas e determinadas coisas Porque é isso mesmo, amigos, que nós estamos cá nesta vida é para nos ajudar uns aos outros Não faz sentido que seja diferente, amigos, isto não é nada de outro mundo, ok? Mas pequenos exemplos servem para exemplificar isso mesmo Sinclair é um jogador de 12 mil coins, amigos, e houve alguém que se enganou em 148 Por isso o Silvio, o conselho que vos dou é Muita atenção quando vocês estão a comprar cartas, amigos Se vocês tiverem, por exemplo, o Silvio tem 499 mil coins Tem 500 mil coins, pronto Facilmente, se vocês se enganam com as coins que o Silvio tem Facilmente também dava o mesmo por eles Porque tem essas coins Antes de carregar na Bit Carregava no Buenau E o que acontecia? Aconteceu com este balhote De certeza absoluta que ele se enganou E foi, sei lá, o homem que vendeu esta carta Seguiu-lhe o Eurofucking do Euro milhões, amigos Completamente Porque 148 mil coins Para 12 mil É uma teca Ele meteu o Buenau a 149 mil Penso eu Sei lá, meu motherfucker Olha, vou deixar a 149 mil Meteu o starting price Porque não teve este balhote que vendeu esta carta Nem tinha a noção de quanto valia Sinclair Porque ele levava-o à volta de 12 mil, 13 mil no máximo Quando posto de starting price 47 mil, 149 mil Amigos, eu não sei Mas isto também poderá ser E poderá não ser engano, ok? Porque há maneiras e maneiras de comprar e vender coins Mercado nido, whatever E esta poderá ser uma das maneiras que eles inventem Para passar coins de umas contas para as outras Uma carta que é impensável ver este dinheiro E eles aplicarem Eu sei que isso existe Provavelmente vocês também Mas antes que vocês lhe digam aí nos comentários Se eles já estão aqui a antecipar Ok, amigos? Não se esqueçam de deixar o like E compartilhar com os vossos amigos O Silvio com todo o prazer Vai-vos trazer mais SBCs Vossa chave sempre que for possível Porque nem sempre é Amigos, no último episódio O Silvio não era para mostrar Mas já mostrei Ouro 1, amigos Temos 2 packs de 100 capas Para abrir na... Amanhã Amanhã, amigos Brutal, não é? Amanhã vocês têm 2 packzinhos aqui 100 capas para abrir Com a probabilidade de ser Totes A probabilidade é pouca, amigos Há youtubers Streamers A fazer um pack opening De... Weather packs Weather coins E não lhes sai nada, amigos Eu já vi alguns a saírem Mas foi tipo Gastarem milhares e milhares de fifa points Quando estou a falar de milhares de fifa points Estou a falar de milhares e milhares de euros Amigos Sei lá É o que eu digo Vocês vêm aqui à store E agora esta pequena parte Mas eu acho que é importante Para vocês perceberem uma coisa Já temos aqui o pack Que o Silvio vai abrir mais Aqui um bocado Foi o pack do SBC Amigos, vocês vêm aqui à store Tem 45 mil coins Tem packs de 45 mil coins Vocês com estes 45 mil coins Podem muito bem Ir ali ao SBC E tentar Sacar um team of the week Que Se calhar Compensa mais do que Estar 45 mil coins Num pack Não sei, amigos Vocês é que fazem as contas O Silvio já vai passar Depois também Aqui na equipa Para vos relembrar Quais são as cartas Que poderão sair ao Silvio Mas antes disso Vou mostrar a equipa Que o Silvio usou Era para fazer construção Para vos mostrar Mas não Não deu Porque já sabem O Silvio mandou isto tudo abaixo Para quem viu o vídeo do início E ainda não o passou para a frente Certamente não vai apanhar do ar O porquê de estar aqui A concept squad Amigos, ok? Não me venham perguntar Porquê que está aqui A concept squad E não a tua squad Mesmo para fazeres o tot Amigos Vejam o vídeo do início Até aqui pelo menos Porque senão não vão perceber Nada, ok? Esta foi a equipa Que o Silvio gastou Que comprou E vou-vos dizer Quantas quantas eu gastei Amigos, ok? Porque tinha Aqui os jogadores Que o Silvio já tinha E vou começar por esses mesmo Para vos dizer Que não foi assim tão caro Amigos Luís Gustavo São cartas que o Silvio já tinha Eram cartas tradables Mas que valiam A volta de 1600, 1700 Todas as cartas de 83 Estão por esses preços O Silvio aproveitou estas duas Depois tinha aqui também A Hernández Que era untradable Amigos O Silvio pôs aqui também Porque é uma carta Que o Silvio Ainda para mais Untradable Nunca vou usar Na foca da vida Em princípio Acho eu E depois Peguei no que? Peguei em coinzinhas E tive que comprar Comprei Tanto Shaka Como Tiago Alcântara E Xabi Alonso custou Uma volta de 4200 Coins Ok amigos? Houve dois que custaram 4200 E acho que foi o Shaka Que custou 4100 3 cartas de 84 Temos os dois IFs Este custou 12000 Este 12250 Contas fáceis amigos 4 4 4 12 12 Foi o dinheiro Que o Silvio gastou Depois Comprei mais 3 jogadores Moutinho Júlio César E Nihama 3 jogadores Que custaram 1600 A 1800 Não me lembro agora Ao certo Mas foi É o preço delas amigos As cartas de 83 Todas no mercado Com isto O Silvio fez O overall Necessário 84 Team of the week players Este aqui E o Sinclair E a química 30 Isto também é easy Para todos amigos Fácil Pizzi Então aqui gastas À volta de 40000 Coins O Silvio gastou-se Cada um pouquinho menos Ou não 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 foi muito menos Mas vocês conseguem Entre 40 a 50 mil Se vocês já tiveram As cartas de 83 Que há essa possibilidade Certamente Sai mais em conta Comprei só 3 De De 4000 E 2 de 12 mil Acho que Compensa amigos Mais do que E abrir-se calhar Um pack Amigos Esta foi o que o Silvio gastou Foi a equipa que o Silvio usou Para fazer então Este TOTS Tradable Lembrando a vocês Que já tem vários Já tem dois vídeos No canal De TOTS Tradables Na outra vez Que isto estava online E a coisa correu bem E a coisa correu bem Uma vez E outra vez Não correu assim Tão bem Ok Vamos ver se a terceira É top Outra vez Amigos Poderá ser Vamos acreditar Que sim Vocês têm aqui Novamente os Guaranteed Premier League Bundesliga Liga Santander Liga 1 Calcio Amigos Fica a vossa Opinião É muito fácil Fazer Não gastam Muitas Coins Cartas de Ouro Estes dois Também são bacanas São Guarantias Aqui esta é Mais de 82 São sempre cartas boas Normalmente E este aqui É também um TOTS Só que é Tradable Ok amigos Ao contrário do que o Silvio fez Que eu posso vender Mas também é mais caro De fazer O Silvio deixa aí a dica Para vocês fazerem Se quiserem Vamos então Passar ao pack Antes disso E muito rapidamente Amigos Vamos só passar na Team of the Week Para vos lembrar Quais jogadores Que podem ser O Silvio William e Fabregas Porventura São os jogadores Mais caros Desta equipa Keane Gray Também não devem ser Muito baratos Michael provavelmente Também não assim Muito barato Milner Baines Também mais ou menos Dali Ali também Mas Estes dois jogadores São aqueles Que o Silvio Se quer mais evitar Eu não sei Se podem sair Cartas de baixo Não sei Nunca vi Sair a ninguém Mas há se calhar Essa possibilidade Amigos Estes dois São os dois Evitados E devem ser Os dois Que devem estar A sair A pinha Amigos Sinclair E este espanhol Como agora falha o nome Diego Castro Amigos É cartas a evitar Se for desde baixo Então ainda pior Mas eu quero acreditar Que vai sair aqui Uma das outras Vamos acreditar que sim Amigos Vamos fazer Energia positiva Vamos usar a cena Outra vez do like Eu sei que às vezes Resulta Às vezes não Mas há sempre gente Que não carrega Do botão do like Amigos Aqueles que já carregaram Deixem Então tirem Voltem a pôr Mas depois confirmem Se fica mesmo Amigos Porque o YouTube É muito bugado Amigos Vamos então Arrebentar nesses likes Como deve ser Para o Silvio Fazer mais Touch Tradables Se possível Amigos Vocês ainda têm 4 ou 5 dias Para fazer estes Por isso não há grande pressa Vão comprando Conforme o mercado Os deixa E tentem A vossa sorte Depois escrevam aí Nos comentários O que é que vos saiu O Silvio Vai tentar a sorte dele Mais uma vez E pode ser Que a coisa Corra bem hoje Amigos Vamos acreditar que sim Energia positiva Thumbs up Motherfake Incraft Ok amigos Vai ter um gostado Desta situação O Silvio vai-se despedir Porque não vai sair nada E vai-me dar uma coisa má Não vai nada Amigos Não vai nada É só apenas Mais um pack Opening Vamos embora Vamos embora Sem perder mais tempo Um, dois e Três Come on Induzias positivas Amigos Induzias positivas Vamos aguentar Sim É o EFSD E é o Gray E é o Gray Amigos Tenho a certeza Que está a compensar Tenho a certeza Absoluta Que isto vai compensar Amigos Ele pode ter descido Mas Nunca desceu De maneira Que não te compensas Quanto tu gastas Vamos lá ver E desceu E desceu E desceu E desceu bastante Amigos E desceu bastante Que ele já teve A 100 mil coins Mas Ainda assim Compense muito Estão aqui De 58 mil Ainda falta 30 e tal segundos Presumo que ele esteja À volta dos 60 mil coins Está aqui uns 68 mil e 500 59 mil 60 mil Será o preço dele Amigos Cá está Um grande exemplo Amigos O Silvio se teve sorte Ganha coins É para o FIT Amigos É para o FIT O Silvio vai vender Ou então Até vou testar Para experimentar Como é que é a sua carta Até pode ser tipo O EOP Se for O Silvio vai vos dizer No futuro Certamente Vou experimentar Se não Valer a pena Acho eu Almoço O Silvio vende E volta outra vez As coins Que o Silvio gastou Top Top Fiquei bastante contente Amigos Podia ser ainda melhor Eu sei Eu sei Mas o Silvio gosta muito Gosto muito De ter a minha Humildade E saber aceitar Uma coisa que já é Bastante boa Amigo Vou passar Pulo ali No transfer list Depois já lhe dou O rumo Certo Se vou experimentar Mas em princípio sim Vou experimentar Amigos Espero que tenham gostado Deixem like Amigos Se vocês querem Que o Silvio traga Mais SBCs Motherfakings Encrepated É só vocês Que arranam desse pedão E escrevam também Nos comentários Que querem mais O Silvio vai tentar Trazer Estes totos São caros Amigos O Silvio Outra vez Fiz uma vez Correu bem A outra Depois já correu mal Será que agora Fiz uma Correu bem E esse aqui Vai correr mal A probabilidade É maior Não é Correr mal Mas Quem sabe Amigos Vamos experimentar Nesse botãozinho Do likes Se nós chegarmos Em um número Mesmo Motherfakings Amigos Se nós chegarmos Aos 2 mil likes Faltam 5 dias Amigos 5 dias Se nós chegarmos Aos 2 mil likes Neste vídeo Não sei se é possível Vocês conseguirem Chegar a 2 mil likes Mas se chegarem O Silvio traz outro Todtroy Devil Se não chegar O Silvio fica contento A mesma com os likes Que já Que alcançarmos Mas não vou trazer Nenhum Todtroy Devil Façam bem sim Não fazem nada Amigos Muita atenção Amanhã vamos ter Vídeo épico Aliás amanhã Vamos ter duplo Vídeo de FIFA Não sei Vamos ver O Silvio está bem disposto Amigos Amanhã vamos ter As recompensas Food Champions E tu não podes perder As recompensas De Gol de 1 2 packs de 100 mil coins Mais 50 mil coins Garantidas O Silvio vai ali Conseguir o dinheirinho Para o Pogba De certeza O Pogba já subiu Amigos O Silvio não comprou Podia ter comprado Ele agora está mais Está 20 mil coins Mais caro 20 e tal mil coins Mais caro E se calhar Ainda vai ficar mais Amigos Não sei Será que compro o Pogba Amigos Será que vale a pena As coins Mas não sei Mas também não sei O que é que Também onde gastá-las Se você tem aquela equipa Vocês sabem E conhecem a equipa do Silvio Se não conhecem Passem nos vídeos Quaisqueres para trás Que certamente vão haver E de facto Não sei sinceramente Se É que vou gastar As minhas contas Todas Amigos Para comprar o Pogba Mesmo que Com as recompensas Do Footchamp Só se não sei uma carta Amigos Sai uma carta Amigos Eu posso-vos dizer As duas vezes Que eu fiquei gold Trouxe para o canal Vídeos E nos pack openings Nas recompensas Desse gold Sempre Um all-out Sempre Foram duas vezes Não é mais Mas tipo Há grandes probabilidades De sair novamente Ok amigos Likezão Partidem com os vossos amigos Já sabem que se eu Vocês não tem graça nenhuma Até à próxima amigos Oi Deixam-me louco De forma tão linda Que anda pouco e pouco Mas sabe-me pouco Deixam-me louco Chamas musica